O que é que acha da Agnes e do segredo dela? É complicado. É assim, aquilo que eu apanhei dos segredos, pouco tenho a dizer, não é? Mas acho que tem um bocadinho a ver com ela, não é? Ela que anda ali a esconder aquilo que realmente... Achas que o segredo dela reflete um bocadinho a postura dela na casa? Sim, sim, tem um bocado a ver com esse. Mas ela agora está a começar a soltar-se. Não sei se é que está a querer ser ela mesma, se está a querer fazer o jogo. Mas que mudou bastante, mudou. E é interessante que a vossa relação também mudou um bocadinho. Porque vocês entraram numa fase em que discutiam um bocadinho mais, mas depois tiveram ali momentos muito divertidos, nomeadamente a dança, uma cena de striptease... Verdade, o que eu lhe fiz é ela. E ela gostou muito. E tu também. Sim, claro. Não começámos a ter um bocado mais de complicidade. Mas ainda hoje estou a pensar se realmente ela mudou por estratégia ou se realmente misturou o ser humano cá dentro dela, porque foi complicado ao início. Ou foi só eu, foram todos. E agora que estás cá fora também vais poder analisar o jogo de outra maneira. Claro. Só gostaria de ter uma segunda hipótese como ela teve. Isso, a voz é soberana, como nós que estamos a dizer. Claro que sim. Muito obrigado. Estou a ser irónico. Agora, vamos à segunda pergunta, da Vera Pires. Depois de sair, o Paulo continua a gostar da Inês? Confia nela? Muito. Muito. Continua a achar que é uma boa menina. Continua a confiar nela. Até ao fim. Muitos, nomeadamente o Bruno, disse inclusivamente que a Inês era traidora e que estava a mentir. Como é que vês esta postura da Inês ao ter revelado parte do segredo? Não revelou-lhe? Da parte do Bruno, vejo alguém magoado, se calhar. Mas geralmente, nas relações, acaba às vezes por uma pessoa estar mais magoada. Mas cerca dela, 100%. É uma boa menina. E quando o Hugo sair da casa e conseguir ver todas as imagens, qual é que achas que vai ser a postura que o Hugo vai tomar em relação à Inês? Ele vai continuar a ter a mesma maneira de estar com a Inês do que entrou até ao fim. Tenho a certeza plena. Olha, diz-me uma coisa. Sim. Ele está apaixonado pela Inês. Ainda é cedo para dizer isso. Mas está ali a nascer um centro. Ele tem aquele sangue na guelga, mas ainda é cedo. Uma grande cumplicidade entre eles. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Mas sentes que há ali os ingredientes da parte dele e da parte dela para criar uma relação num futuro? Uma relação é tão relativo. Sei que eles gostam-se muito um do outro. Isso sei. Sei. Tem muita coisa em comum. Ela é maiga, ela é maigo. Ela é sincera. Ele também. Que eu continuo a dizer que ela é sincera. E depois eu penso que quero mandar um beijo para os pais, se for possível. Claro que sim. Claro que sim. Quero mandar um grande beijo para os pais de Inês. Uma bela menina. Para o Adriano e para... A senhora Adriano e a dona Paula. Um beijo muito grande. Muito bem. E aqui fica dado um beijinho para eles também aqui do Extra. Agora, vamos à próxima pergunta que é da Maria Catarina Dias. Quem gostava que tivesse saído na vez do Paulo? Hum, que pergunta tão... Quem eu gostava? Como é óbvio, Paulo, nós saímos, os concorrentes saem, mas o objetivo é ficar o mais tempo possível na casa. Certo. Se tivesses que pôr alguém no teu lugar... Por uma estratégia de jogo, a Flávia. Porquê? Gostava de ver depois o que é que o Bruno conseguia fazer através disso. Achas que o Bruno... Como é que fez esta relação do Bruno com a Flávia? Acho que sim. Acho que é uma relação pura. Da parte... Os dois. Os dois. Não estão a jogar. Acho que realmente há ali um sentimento. Aliás, o segredo da Flávia, que é conhecido, é, que toda a gente sabe, o amor da minha vida está na casa. Também achas que o amor da vida... Do Bruno? Sim. Sim, é possível. Tem muita cumplicidade. Ele vê-se que gosta dela e ela também. Como é que analisas a relação dele com a Sofia, quando ele estava na casa, e a relação que ele agora tem com a Flávia? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Qual é? Mesmo cumplicidade dele com a Flávia. A Sofia acho que foi mesmo mero jogo. Isso foi. Muito bem. Vamos à próxima pergunta, então, do Igor Ruivo. Sentiu-se atraído... Ai, esta é muito gira. Sentiu-se atraído por alguma mulher na casa, Paulo? Nem pensar. Nem pensar. Sentiu-me atraído por todas as pessoas lá dentro. Mas relativamente ao universo feminino... Nada. Qual é a mulher mais bonita daquela casa? Sim, mais bonita. Exatamente. Cortar um bocadinho delas todas. E fazer ali... Mas qual é para ti? Não estamos aqui a falar... A Liliana. A Liliana é uma mulher muito bonita. A Agnes é uma mulher muito bonita. A Elisabeta é uma mulher bonita. Todas elas um pouco... Mas qual é aquela que chama mais a atenção? A Liliana. A Liliana. Pela pessoa, pela bailarina. Eu gosto muito de dança. E ela dança lindamente. E ela dança. Dançou comigo várias vezes. Pois, e tu também danças muito bem. Sim, muito bem. Já andaste nas danças? Já. Ah, eu logo vi que tu tinhas o fézinho de bailarino. E por falar em Liliana, já agora aproveito para fazer esta pergunta. Como é que tu vês o desenvolvimento da relação da Liliana com o Daniel? Com o Daniel. São dois bons miúdos. Acho que estão a viver aquilo imensamente. Não sei, mais para a frente. Vamos deixar andar um bocadinho. Já recomeçaram, agora recolheram-se um bocadinho. Depois, quando o jogo ocorreu... Mas eles recolhem-se porquê? Tem a ver com o sentimento ou tem a ver com o medo que os namorados lá fora possam estar a pensar? Ambas as coisas. Ambas as coisas. Eles sabem que existem pessoas lá fora. Ou supostamente existem. E então estão assim naquele... Mas existe ali uma química? Existe. Existe, não existe. Ele é giro. Ela é muito giro. Mas não é só isso que faz andar a relação. Não, mas tem uma cumplicidade também muito grande. Muito bem. Então vamos à próxima agora. Ana Rita Farinho. Qual é a pessoa que está a jogar mais lá dentro da casa? A jogar mais? Quem é o jogador da casa, Paulo? Na tua opinião. A velha é uma pessoa muito inteligente. Esperto. As duas misturas. Mas em que sentido? Como jogadora. Como jogadora. Ela está a observar os segredos. Está a jogar também. Também começou a entrar mais no jogo. Entrou ali com um papel um bocadinho difícil. Agora começou a engrenar mais dentro daquela casa. Ela é uma boa jogadora. O Pedro também é um bom jogador. O Nantes também acho que é um bom jogador. Fernando. O Nantes. Portanto, temos aqui um bom elenco de jogadores. E eles são muito ativos também na tentativa descoberta dos segredos. Muito. Agora, Paulo, tu também tens os teus melhores momentos. Que são muito divertidos. Queres espreitar? Claro que sim. Então vamos espreitar.